Profissionais da enfermagem de Araraquara também se reuniram em protesto contra a decisão do ministro Barroso. Com cartazes debaixo de chuva, os profissionais protestaram na esperança de mudanças. A enfermagem, querendo ou não, hoje é a maior força de mão de obra dentro de uma instituição de saúde. E nós estamos mais de 30 anos lutando pelo reconhecimento. Durante a pandemia e outras pandemias, a enfermagem sempre esteve na linha de frente. Nós sempre estivemos a beira-leito, dando o nosso melhor aos pacientes e à sociedade brasileira. Para o ministro, o ministro querer barrar o direito de uma categoria tão importante para a nossa sociedade brasileira.